Bom dia família Santista! No vídeo de hoje falaremos sobre o seguinte tema Quem são os 5 garotos mais valiosos do elenco do glorioso Peixão? Veja os detalhes, sem mais delongas, bora para o vídeo! Em quinto lugar, Sandri, valendo cerca de 3 milhões e 500 mil euros Segundo o Transfer Market, cerca de 22 milhões e 500 mil reais O volante de 19 anos é uma das principais joias da base Santista Revelado em 2019, Sandri soma 40 jogos no profissional Neste ano, o garoto sofreu uma grave lesão no joelho E precisou ficar afastado dos gramados por 8 meses Em 2022, a tendência é que ele receba mais oportunidades E o contrato dele com o nosso glorioso Peixão é até o maio de 2026 Em quarto lugar, Gabriel Pirani Valendo cerca de 4 milhões e 500 mil euros Segundo o Transfer Market, cerca de 30 milhões de reais Vivendo apenas a sua primeira temporada no elenco profissional do Santos O meia de 19 anos levou pouco tempo para se adaptar Pirani foi o jogador Santista que mais atuou nessa temporada Ao todo, foram 60 jogos e 5 gols marcados E ele tem contrato com o glorioso Peixão até o final de 2025 Em terceiro lugar, Marcos Leonardo Valendo cerca de 5 milhões de euros Segundo o Transfer Market, cerca de 32 milhões de reais O atacante ficou boa parte ausente dos jogos do Santos Mas como a posição ficou carente na reta final do Campeonato Brasileiro Após a lesão de Léo Batistão O jogador de 18 anos passou a ser utilizado E ele aproveitou bem a chance Anotando 4 gols em 3 partidas na reta final do Campeonato Brasileiro Marcos Leonardo, no entanto, tem contrato apenas até outubro de 2022 Com o nosso glorioso Peixão E a renovação ainda é incerta Em segundo lugar, Kaique Valendo cerca de 8 milhões de euros Segundo o Transfer Market, cerca de 51 milhões de reais O zagueiro de 17 anos é uma das principais promessas do Santos para os próximos anos O defensor, que já disputou 37 partidas E anotou 1 gol no elenco profissional do Peixão Soma diversas passagens pelas categorias de bases inferiores da seleção E o seu contrato com o glorioso Peixão é válido até dezembro de 2023 Em primeiro lugar, Angelo Valendo cerca de 10 milhões de euros Segundo o Transfer Market, cerca de 64 milhões de reais O atacante de 17 anos se notabilizou pela sua rápida integração ao time profissional do Santos E pelo pouco tempo que levou para fazer história Ele é o atleta mais novo a marcar um gol na história da Libertadores Aos 16 anos, 4 meses e 16 dias Superando Juan Carlos Cardena Que ostentava o recorde desde 1962 Além disso, ele é o segundo atleta mais jovem a estrear com a camisa do Peixão Com 15 anos, 10 meses e 4 dias Ao todo, Angelo soma 51 jogos no time profissional e um tento O seu contrato com o glorioso Peixão é válido até dezembro de 2024 Mas e na sua opinião, família Santista? Torcedores do querido Peixão Qual desses atleta é mais valioso ou mais importante para o Santos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje Se gostaram do vídeo, por favor Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Para receber notícias e vídeos diariamente Do nosso querido Peixão Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vai pra cima dele, Santos!